Jovens, adultos, crianças, idosos, todos unidos por um único propósito. Plantar esperança. Grandes centros, olas famosas e cidades do interior foram tomados. Através do Impacto Esperança, milhares de pessoas receberam esta semente. Um livro que reúne mensagens de conforto, ânimo e fé. Livro que transforma. Por meio deste trabalho, muitos conhecem o verdadeiro amor de Deus. Trabalho que não seria possível sem a sua participação, o seu preparo e a sua dedicação. Nos últimos anos, a campanha cresceu. Diversas ações auxiliaram na divulgação e incentivo à leitura deste material. Junto com a entrega de livros, foram realizadas feiras de saúde, projetos nas comunidades, nos hospitais, asilos e praças. Com criatividade, jovens saíram às ruas equipados e distribuíram sorrisos. O Impacto também movimentou as redes sociais e ganhou destaque na mídia. Não importa como e onde, nada impede os missionários de compartilhar esperança. Homens e mulheres motivados por mais comunhão com Deus, incentivados em manter mais relacionamento com as pessoas e, assim, cumprir a missão. Estima-se que a soma destes esforços resultou na entrega de mais de 150 milhões de livros em toda a América do Sul. Quem não recebeu em mãos pode ter acesso da literatura na internet. Sem dúvidas, o Projeto Impacto Esperança é o maior programa adventista de distribuição de literatura missionária da história da Igreja. Você já imaginou quantas vidas são transformadas e atraídas a Deus por conta de um livro, revista ou DVD distribuído? Cada dia a mais, ouvimos histórias de pessoas que foram impactadas. A semente foi plantada no coração de cada uma delas. O fruto germinou. Essas pessoas também partilham hoje a mesma mensagem que receberam. Por isso, o trabalho não pode parar. A Seara é grande e somos todos chamados por Cristo para ser seus colaboradores. Hoje, a Igreja está convocando você para fazer parte do maior movimento missionário deste ano. É o Impacto Esperança. Use o seu talento como ministério e vamos levar, através do livro e da saúde, mais compaixão às pessoas. Guarde essa data. Dias 14 e 15 de maio. Nós vamos às ruas e vamos mobilizar a Igreja. Vamos levar uma mensagem para os bairros, as cidades e os países da América do Sul. Participe. Tenho certeza que juntos manteremos a esperança viva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.